olá personal trainer tudo bem com você seja bem vindo a mais uma aula aqui no periodize mais um programa criado para você aprender estratégias para melhorar aperfeiçoar a periodização do treinamento de força mais especificamente falando a periodização na musculação e nesse vídeo eu vou trazer pra você informações valiosíssimas sobre periodização e volume de treino na musculação personal você sabia que periodizar o treinamento do seu aluno utilizando a variável séries por grupamento muscular ao longo da semana é bem tranquilo e tem uma alta fidedignidade você faz esse tipo de estratégia você utiliza o volume com base no número de séries por grupamento muscular ao longo de uma semana para que seu aluno consiga ter progressão outras coisas que eu vou perguntar pra você você sabe de forma clara e direta o objetivo do aluno você sabe o nível de treinamento do seu aluno e ainda como que você pode fazer uma progressão desse volume de treino ao longo dos ciclos de treinamento ao longo das semanas então de uma forma bem direta ao ponto pra você entender tudo que eu vou explicar aqui pra você nessa aula eu quero primeiro conversar sobre divisão de nível de treinamento isso é muito importante quando você está organizando a sua periodização e para cada nível de treinamento que eu vou colocar aqui no quadro pra você existem recomendações da literatura de qual é o volume mais adequado para cada nível lembrando que mais adequado não é uma verdade única e exclusiva isso significa dizer que você pode utilizar essa diretriz para nortear o treinamento nortear a prescrição e periodização do seu aluno porém é claro que você pode fazer algumas adaptações de acordo com a realidade do seu aluno porque quem conhece o seu aluno é você eu não conheço o seu aluno e nem a ciência conhece o aluno por isso é muito importante você utilizar a ciência como norteadora e não com uma verdade única e exclusiva beleza então é só pra gente começar a brincadeira aqui eu vou colocar os níveis de treinamento certo eu vou colocar aqui o iniciante eu vou colocar aqui também um outro nível de acordo com a literatura ok o intermediário beleza e vou colocar também o outro nível que é clássico na literatura que é o avançado porém recentemente nós tivemos uma nova sugestão a literatura que é o extremamente avançado também é uma população muito importante existe uma diversidade de critérios para a gente classificar esses níveis aqui certo se você quer saber como que classifica iniciante intermediário avançado eu sugiro você acompanhar os meus trabalhos no youtube para você saber de fato como que isso acontece quais são os critérios que são levados em consideração para classificar o indivíduo de iniciante a extremamente avançado não só para classificar de uma forma aguda ou seja diagnóstica mas também para saber como que ele vai progredir né de um estágio para o outro ou se manter nesse estágio como é o caso do extremamente avançado que teoricamente segundo a literatura seria o estágio mais avançado né o extremamente avançado então precisamos saber quais são parâmetros que a literatura sugere por exemplo tempo de treinamento o tempo de experiência prévia ao destreinamento caso a um tenha parado a força relativa também é muito importante você aplicar alguns testes para entender a força relativa do aluno que é o peso movido relacionado à sua massa corporal e também é claro as técnicas de execução ou seja a qualidade do movimento tudo isso interfere diretamente na classificação do nível de treinamento do seu aluno caso você não consiga aplicar testes ou tá naquela correria danada eu sugiro para que você utilize o fator tempo como parâmetro para classificar o seu aluno ou seja tempo de experiência prévia ao destreinamento tempo de destreinamento e também o quanto de tempo que o aluno está treinando exemplo se o aluno ele está voltando a treinar ou está mudando de academia está chegando pra você e diz pra você o seguinte olha professor professora eu treinei dois anos direto mas estou seis meses parado então isso vai levar em consideração o nível de treinamento do seu aluno repito quer saber mais sobre isso busca no youtube lá no meu canal moacir pereira júnior você vai encontrar lives cursos e diversos vídeos como que você utiliza isso na sua prática profissional de forma rápida prática e que sirva para você utilizar como parâmetro de prescrição do treinamento beleza bom vamos lá pra ficar mais claro então em relação a esses níveis de treinamento eu vou colocar aqui pra você em relação às séries por grupamento muscular ao longo da semana para cada nível de treinamento existe aí uma consideração da literatura para facilitar para você na hora de prescrever como eu comentei no início da aula beleza então pra isso eu vou classificar didaticamente utilizando vários estudos científicos de diversos autores para tentar mostrar pra você uma forma prática de periodizar ok por exemplo baixo volume então vou escrever aqui baixo volume moderado volume e também nós temos o alto volume ok poderíamos dividir também em muito alto volume sim poderíamos dividir também em muito alto volume e também muito baixo volume mas para que esse vídeo fique bem direto para que você entenda estratégias para aprender a periodizar se você realmente quer ter mais alunos se você quer realmente ter a sua agenda cheia ser um profissional de destaque e de referência isto aqui é muito bom para você começar a sua periodização então vamos lá o que é um baixo volume partindo do pressuposto de número de séries por grupamento muscular ao longo da semana então coloca aqui o número de séries aqui beleza então nós vamos levar em consideração o que é baixo volume de acordo com o número de séries por grupamento muscular ao longo da semana e também para moderado volume e também para alto volume exemplo um iniciante ok o que é baixo volume é aquele aluno que vai fazer até 10 séries por grupamento muscular ao longo da semana isso é considerado baixo volume para um indivíduo iniciante um volume moderado de treinamento é entre 10 a 15 séries por grupamento muscular ao longo da semana isso é um moderado volume para um indivíduo iniciante e um alto volume o treinamento tiver mais do que 15 séries por grupamento muscular ao longo da semana 15 ou mais séries por grupamento muscular ao longo da semana isso para um indivíduo iniciante então um iniciante que está fazendo 4 5 6 7 8 9 10 séries por grupamento muscular na semana isso é considerado baixo volume isso de uma forma teórica na época nós precisamos progredir o treinamento já vou chegar nesse ponto também já para o treinamento ser considerado moderado volume levando em consideração número de séries 10 a 15 séries 11 12 13 14 15 alto volume 16 20 25 então qualquer valor acima de 15 é considerado alto mas eu pergunto pra você vai prescrever 25 séries por grupamento muscular ao longo da semana para o indivíduo iniciante e te digo com muito critério tem personal que faz isso tem personal que prescreve mais do que e 15 séries por grupamento muscular para o indivíduo iniciante isso aqui já é considerado treino de choque para o indivíduo iniciante já vou chegar lá então é muito importante você entender primeiro os conceitos para depois e para a prática por isso que eu reforço entenda os conceitos aqui no periodizimais a minha intenção é reforçar os conceitos entender os conceitos de explicar os conceitos e aí colocar na prática colocou na prática beleza a gente pega tudo que aconteceu na prática e volta para a literatura volta para a teoria para que a gente possa sempre progredir beleza bom agora vamos ver o que que é baixo moderado e alto para indivíduos intermediários intermediários é considerado baixo volume até 15 séries isso de forma teórica tá forma teórica porque de forma teórica porque eu posso prescrever 15 séries por grupamento muscular para um indivíduo intermediário mas ele está vindo por exemplo de uma restrição calórica isso pode fazer com que aumente a percepção de esforço do aluno aumente a percepção de esforço da sessão do aluno para controle de carga interna e isso claro vai fazer com que o aluno se estresse mais fisiologicamente biomecanicamente então apesar de existir uma recomendação da literatura isso depende depende do momento que o aluno está por isso que aqui é uma foto o aluno é um filme eu preciso saber o que está acontecendo de forma contínua com o aluno para saber se realmente 15 séries é um volume baixo para indivíduos intermediários bom o que é então um moderado volume para indivíduos intermediários de 15 a 20 séries por grupamento muscular beleza então vou colocar aqui 15 a 20 séries e é claro que um volume alto é aquele volume então que é maior do que 20 séries por grupamento muscular aí sim nós temos um alto volume treinamento de choque para indivíduo intermediário eu vou pegar lá duas a três sessões de treinamento uma semana de treino e vou aplicar ali pelo menos 20 séries por grupamento muscular ao longo da semana então veja bem aqui é número de séries três por grupamento muscular na semana toda ou seja alto volume para indivíduo intermediário no treinamento de choque vai ser por exemplo peitoral com 20 séries na semana dorsais 20 séries na semana e assim sucessivamente ou dependendo das ênfases musculares do aluno se o aluno tem um objetivo específico desenvolvimento de membros inferiores desenvolvimento de bíceps enfim aí isso você vai terminar junto com seu aluno ou com a sua aluna ok pros indivíduos avançados e extremamente avançados como a literatura é muito recente quanto a este nível aqui basicamente nós temos uma cópia do que é o baixo o moderado eo alto volume então vou me tornar repetitivo porque a literatura sugere isso exemplo para um indivíduo avançado extremamente avançado baixo volume é até 15 séries por grupamento muscular exatamente inclusive igual ao indivíduo intermediário então até 15 séries fechou show de bola agora o moderado volume ele se estende um pouco mais porque porque os avançados e extremamente avançados eu tenho as técnicas de intensificação posso usar técnicas de intensificação também com indivíduos até intermediários posso porém tem que ter muito cuidado com por exemplo drop 7 né as técnicas de cluster 7 picos de contração até posso utilizar mas com um pouquinho mais de ressalva um pouquinho mais de cautela nos indivíduos avançados extremamente avançados é sugerido que você faça técnicas de intensificação tem que ter técnicas de intensificação inclusive sst né rest pause entre todas as técnicas que tem que ser o treino todo não você vai selecionar estrategicamente essas técnicas para aumentar o tempo sob tensão mas não necessariamente vai aumentar o volume com base no número de séries então muita atenção porque uma série de drop é muito diferente de uma série tradicional uma série por exemplo de 20 a 25 repetições convencionalmente falando onde o aluno faz o movimento completo concêntrico e excêntrico em 3 segundos é muito diferente de fazer 25 repetições em drop 7 apesar de ser a mesma série então vai contar como uma série vai mas a intensificação do treinamento é diferente agora quando a gente olha para o moderado o volume nós podemos esticar um pouquinho chiclete né como por exemplo de 15 a 25 séries inclusive esse é um volume bem interessante e bem específico para os indivíduos avançados é neste volume aqui que a gente trabalha basicamente a gangorra a balança da periodização para indivíduos avançados a diferença para os indivíduos extremamente avançados apesar de ter dito para você que seria praticamente uma cópia mas aqui tem uma pequena diferença que você pode esticar um pouquinho mais para 15 a 30 séries por grupamento muscular nós temos literatura que dão suporte para isso nós temos artigos científicos que mostram evidência que você pode trabalhar com volumes como esses aqui sendo considerados como ainda moderado e o alto volume é claro que aqui vai ser acima de 25 séries e aqui nos indivíduos extremamente avançados acima de 30 séries nós temos estudos científicos muito importantes que fazem justamente essas comparações entre baixo moderado e alto volume para tentar identificar qual o volume mais adequado para aquela população para aquela amostra específica do artigo científico em termos de hipertrofia em termos de força muscular e assim por diante então aqui de uma forma muito básica mas muito singela você pode então dividir a periodização em baixo volume moderado volume e alto volume você sabia disso personal que a partir disso aqui a sua periodização pode ser um sucesso só porque eu te pergunto o seu aluno começou com você como iniciante mas o tempo vai passar as sessões de treinamento vão ser cumpridas isso independentemente da freqüência semanal certo é uma outra coisa então independentemente da freqüência semanal o seu aluno vai passar o tempo com você vai treinar uma semana duas semanas 48 16 32 semanas um ano inteiro dois anos inteiro e assim vai até chegar no nível extremamente avançado então é óbvio que você precisa periodizar para entender como que você vai organizar esse volume de treinamento ao longo das semanas então o periodize mais aqui com você é justamente para que você consiga periodizar de forma coerente de forma científica aplicada a sua realidade prática é isso que eu quero eu quero que você entenda como que você vai introduzir o volume de treino contabilizando o número de séries por grupamento muscular que é uma forma tranquila de fazer isso é muito fácil de fazer isso se você não sabia agora você tá aprendendo se você achava difícil agora você tá achando muito fácil exemplo o aluno começou a tua academia com você ou te contratou como personal trainer beleza bom vamos lá primeira semana de treinamento eu posso colocar um volume até 10 séries por grupamento muscular a mas não se o meu aluno treina duas vezes por semana duas vezes por semana dá para cumprir 10 séries por grupamento muscular tranquilamente até 10 séries por grupamento muscular aí você precisa periodizar se o aluno tem duas vezes na semana você pode montar uma periodização para ele cumprir de 5 a 8 depois na segunda semana de cumprir de 8 a 10 e assim você vai progredindo o aluno nos diferentes níveis por isso que eu insisto para você personal duas coisas importantes identificar o objetivo do aluno de forma clara e precisa identificar o nível de treinamento porque se você tiver um aluno nas suas mãos no nível intermediário você já pode começar um programa de treinamento até 15 séries considerando com baixo volume isso se o aluno não está parado exemplo vamos supor que este aluno aqui mudou de cidade e aí ele procurou um personal trainer procurou você para atender ele está treinando começou a treinar faz seis meses nove meses duas três vezes por semana está começando a entender a importância da dieta é um aluno intermediário claro se você fizer outras análises como por exemplo né avaliação da força avaliação de técnicas de movimento pode ser que ainda seja iniciante mas tem intermediário e estava treinando o ciclo anterior do aluno vamos supor que você fez uma anamnese bem top com esse aluno vamos supor que ele estava fazendo certinho você não vai começar aqui com 15 séries você vai partir pra cá 15 a 20 por um aluno intermediário agora se for um aluno iniciante 15 séries ou mais já é alto volume de treinamento choque por isso a importância de você identificar o nível de treinamento do seu aluno e vamos lá pra gente já finalizando essa aula aqui né pra ficar top pra caramba pra você aqui eu sugiro o seguinte a periodização ela tem os ciclos de treino né eu não vou entrar especificamente nisso para não tornar essa aula longa e também para que você não se perca mas vamos lá basicamente falando nós temos algumas nomenclaturas que elas são padrão para muitos autores para grande maioria dos autores que são os micro ciclos de incorporação nós temos também um micro ciclo ordinário muito utilizado hoje em dia temos também um micro ciclo de choque também bastante utilizado e temos um micro ciclo muito menosprezado que deveria ser o alicerce inclusive a ponte entre os mesociclos de treinamento que é um micro ciclo de recuperação que também é chamado de micro ciclo regenerativo então nós temos esses quatro micro ciclos de treinamento incorporação ordinário choque e recuperação existem outros autores que trabalham nomenclaturas diferenciadas tudo bem o que eu quero que você entenda é que incorporação são intensidades e volumes cargas de treinamento de baixa a moderada intensidade ou volume de treino que visam incorporar o aluno aos novos ciclos de treino o ordinário também chamado de ciclo regular onde as intensidades e os volumes são de moderado a alto podendo utilizar algumas estratégias de técnicas de intensificação bem importantes para que aquele alto seja alto ou você pode usar estratégias de treino para que o moderado seja moderado mas você vai trabalhar basicamente no moderado tem alguns períodos que eu posso usar treinos mais leves tem mas basicamente a tendência é moderado para o micro ciclo de choque que é de alto e muito alto micro ciclo de choque alto e muito alto tem algumas estratégias bem interessantes que dentro do micro ciclo de choque a gente coloca um outro treino regenerativo né ou um treino com as intensidades mais moderadas para que o aluno consiga progredir ao longo do ciclo mas a essência do ciclo do treinamento de choque é alta e muito alta máxima intensidade ou volume de treinamento já o micro ciclo de recuperação é justamente o contrário do micro ciclo de choque a intensidade e o volume se reduzem temos também a possibilidade de trabalhar com algumas intensidades ou volumes moderados em uma ou outra sessão ao longo do ciclo de treino mas basicamente a essência é recuperar o aluno eu sempre sugiro trabalhar nessa essência aqui incorporação ordinário choque e recuperação a incorporação você pode fazer um ordinário preparatório por exemplo dá de fazer dá mas eu sugiro você utilizar esta recomendação até por uma questão de elegância da literatura né porque assim que nós trabalhamos uma das formas que nós trabalhamos ok então se nós pensarmos por exemplo num mesociclo de treinamento lembrando que nós temos micro ciclo mesociclo e macro ciclo de uma forma bem didática ok ó nós temos o micro ciclo nós temos o mesociclo e também o macro ciclo e aí o seguinte micro ciclo geralmente ele dura sete dias semanas geralmente não é uma regra geralmente não é uma regra geralmente o mesociclo geralmente dura quatro semanas e geralmente isso também não quer dizer que é uma regra e o macro ciclo que é um pouco maior porque depende da quantidade de micro ciclos e de mesociclos macro ciclo nós temos o macro ciclo ciclo de forma clássica falando né quadrimestral a cada quatro meses nós temos o semestral a cada seis meses e o anual que é o mais clássico a cada ano então você vai organizar esse ciclo de treino de acordo com o objetivo e o nível de treinamento seu aluno por isso a importância de você entender os conceitos sobre os ciclos de treinamento beleza aí eu deixo um desafio para você olha só um indivíduo que ele é iniciante você precisa incorporar ele ao programa de treinamento de força inclusive alguns autores defendem que as primeiras sessões de treinamento se chamam de familiarização para depois você entrar com um processo avaliativo então você não avalia o aluno na hora que ele entra seja no estúdio na academia ou com você de personal trainer você familiariza ele duas três sessões de treino e aí começa as avaliações alguns autores sugerem isso outros não outros dizem que chegou avalia familiariza avalia de novo e segue a tua vida mas vamos lá indivíduo iniciante beleza extremamente iniciante que treina três vezes por semana então imagina que o seu aluno tem aí uma frequência de três vezes por semana como que você vai organizar baixo moderado alto volume vou dar uma dica para você tá certo uma dica para você personal para a gente fechar essa aula aqui o incorporação nós trabalhamos de baixa a moderado volume e olha que importante isso então no microciclo de incorporação você vai trabalhar até no máximo 15 séries por grupamento muscular ao longo da semana isso depende da frequência olha só olha quantas variáveis que você tem que organizar que você tem que controlar manipular por isso que eu sempre digo você é um manipulador você é um controlador você é uma manipuladora uma controladora de variáveis você não é contador de repetições você não é contadora de repetições e você não é ajudante de aluno você é controlador de variáveis eu sugiro começar com baixo volume se o aluno tem três vezes na semana para treinar dá para fazer esse baixo volume aqui perto dos 10 10 séries por grupamento muscular mas você pode incrementando isso aos poucos certo fechou né o micro ciclo ordinário eu sugiro você trabalhar com o moderado volume 10 a 15 séries por grupamento muscular ao longo da semana isso para o indivíduo iniciante lembra iniciante comentei com você iniciante micro ciclo de choque aí não tem arrego né alto volume e o micro ciclo de recuperação baixo volume necessariamente baixo volume aí vamos supor o seguinte você prescreveu dois mesociclos de oito semanas tudo bem oito semanas aqui oito semanas bom o que que você pode fazer então que é bem interessante você pode dobrar isso aqui né supondo que cada um desse ciclo de treinamento seja uma semana ou você pode prolongar isso aqui exemplo o aluno não tem três vezes na semana então três vezes oito vai dar 24 sessões olha que interessante anota aí personal sabia disso anota aí olha só 24 sessões de treinamento que ele vai ter nessas oito semanas nesses dois mesociclos o que que eu posso fazer então eu posso colocar dois micro ciclos de incorporação seis sessões posso colocar mais quatro ciclos ordinários posso colocar mais dois de choque um de recuperação mais dois ordinários mais um de recuperação mais um de choque e eu vou assim periodizando tá mas vamos pensar de uma forma pragmática certo levando em consideração isso aqui olha só uma boa estratégia vamos lá incorporação você pode colocar aqui um ordinário 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 choque mais um de choque recupera e aí você avalia olha que legal então vamos lá 12 micro ciclos de incorporação 123 micro ciclos ordinários dois ciclos de choque e um ciclo de recuperação para você fazer a avaliação inclusive o que eu sugiro você fazer uma avaliação depois do ciclo de choque e depois no ciclo de recuperação caso seja possível se não for possível você padroniza as suas avaliações sempre depois dos ciclos de recuperação certo porque você vai pegar o aluno no auge a depois de sete dias no treinamento de choque isso é apenas uma proposta uma proposta não tem que ser assim exemplo neste micro ciclo de incorporação eu posso trabalhar aqui de 5 a 8 séries por grupamento muscular não é trabalhando aí com baixo volume aqui eu posso trabalhar com 10 séries por grupamento muscular ainda com baixo volume mas já é maior do que o ciclo anterior nos três micro ciclos ordinários olha só que interessante eu tenho 10 a 15 para trabalhar então o que eu posso fazer eu posso fazer o seguinte ó nesse ciclo 12 séries por grupamento muscular nesse ciclo aqui eu vou manter as 12 e neste último aqui eu vou subir para 15 já preparando o aluno por ciclos de choque que vão vir que é a partir de 15 séries então eu posso fazer aqui um 16 para configurar que é um treinamento de choque e aqui eu posso fazer um 18 e nessa finaleira aqui da recuperação eu vou entrar de novo com baixo volume exemplo eu vou fazer aqui 5 séries por grupamento muscular 6 séries 77 então veja que dentro do ciclo de treinamento eu também posso modificar as séries porque isso depende de uma série de fatores como por exemplo ênfases musculares como eu comentei com você ao longo do vídeo se o aluno ele quer uma ênfase maior no grupo muscular eu preciso trabalhar isso se eu tenho por exemplo um aluno do sexo masculino que quer mais desenvolvimento de peitoral mas movimento de dorsal vou fazer isso se eu tenho um aluno do sexo feminino que quer mais desenvolvimento de bíceps de tríceps vou fazer isso também então a periodização ela é dinâmica ela não é engessada a importância de discutir tudo isso aqui é justamente para mostrar pra você personal que a periodização ela não é engessada até porque ela só baixo volume até 10 então 3 4 5 6 7 8 9 10 é tudo baixo volume então eu preciso organizar isso beleza o aluno fechou aqui ó oito semanas avaliei na hora de saber para onde eu vou com esse meu aluno se eu vou manter as estratégias vou modificar vou fazer mais ciclos de choque agora para preparar porque ele vai chegar no nível intermediário se ele vai ou não vai manter três vezes por semana por exemplo a professor professora preciso agora diminuir para duas vezes a agora vou para quatro vezes na semana então tudo isso interfere diretamente como que você vai fazer o ajuste dos ciclos de treinamento ou seja são apenas sugestões da literatura e minha como pesquisador e profissional da área e eu faço isso há muitos anos eu tenho uma série de qualificações acadêmicas sou mestre especialista em cinco áreas e trabalho com isso há muito tempo então a minha intenção aqui ajudar você e não dizer que tem que ser assim não muito pelo contrário se por acaso você tem um aluno uma condição totalmente adversa isso nós precisamos conversar e ver qual é a estratégia mais adequada para o seu aluno naquele momento por isso que não existe certo e nem errado o que existe é adequado para um determinado aluno para aquele momento simples assim então nós precisamos ter muita cautela na hora de organizar isso é claro que o fato desta frase que eu falei pra você não faz com que você prescreva qualquer coisa não você precisa ter diretrizes guidelines ciência para embasar justamente essa frase porque isso vai fazer com que você tenha cada vez mais alunos dos alunos confiarem mais em você e você tem um trabalho sólido fidedigno e que realmente siga a ciência beleza muito obrigado pela sua atenção espero que você tenha gostado um forte abraço sucesso tchau